Bom dia, nem a morte. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a condenação recebida por amarmos o que é certo e bom, nem a perseguição vinda por causa de nossa paixão pela justiça, nem a aflição sofrida sem que entendamos, nem o medo que faz perturbar o nosso coração, nem o perigo de que nos falte na mesa o pão, nem a ausência do amigo que sempre nos deu a mão, nem a alegria de receber anjos visionários, nem o deserto em que nos acompanham os demônios reais e imaginários, nem o intenso estágio nos escuros vales, nem o conhecimento que alcançamos, nem a ignorância que experimentamos, nem a depressão pela qual passamos, nem a profundidade em que vivemos, nem a superficialidade que escolhemos, nem o desânimo que temos, nem a derrota que nos cala e humilha, nem a vitória que a festa compartilha, nem um cotidiano cheio de horrores, nem um futuro habitado por temores, nenhuma ameaça, seja o que for que imaginamos ou sentimos, nada disto, nem a morte de quem amamos, tem a menor possibilidade de nos separar da graça demonstrada no amor de Deus, através de Jesus Cristo. Afinal, como aprendemos no belo texto de Paulo os Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou Israel Belo de Azevedo e oro para que essa certeza seja firme âncora no seu coração. Senhor, quando somos abalados, por exemplo, pela morte de uma pessoa querida, ou por uma decepção, uma desilusão, uma doença, uma depressão, chegamos a imaginar, confessamos, que Tu te esqueceste de nós. Chegamos a concluir que estamos separados um do outro, nós de Ti, o Senhor de nós. Não vou pedir perdão, porque sabes que às vezes sentimos essas coisas. Mas eu quero te rogar por todos aqueles que nesta hora se sentem assim, desamparados, abandonados, para que triunfe no seu corpo, na sua mente, a convicção de que amados por Ti, nada os separa. Sim, nada nos separa do Teu amor em Cristo Jesus, em nome de quem oramos e por quem esperamos. bom dia para você.